A dificuldade para carregar um simples vaso de flores é uma limitação pequena, perto dos muitos problemas trazidos pela doença rara e grave com que Paula convive há mais de 60 anos. Essa prótese que eu tenho é minha última chance, ela tem que ficar aí bonitinha. O primeiro sintoma apareceu quando ela tinha 6 anos. Eu fui dormir bem num dia, no dia seguinte eu acordei e não esticava a perna e não podia encostar na perna. Vieram as fraturas, ossos que se quebravam sem nenhum esforço. A segunda costela que quebrou foi com espirro e depois eu tive duas costelas fraturadas ao mesmo tempo. Depois começaram as cirurgias, crises e complicações que não pararam mais. Começava com uma gripinha, aí desenvolvia para uma coisa mais complicada, aí eu passava uma temporada doente e sempre acabava no hospital. Era a dor que se instalou na vida dela. Você pode ter problema na perna, no pé, nas costas, nos braços. É dor de osso. Dor de osso é uma dor muito forte. A doença de Gaucher é genética e progressiva. Se caracteriza pela falta de uma enzima chamada beta-glicosidase, que faz a digestão de alguns tipos de gorduras dentro da célula. Sem a enzima, as células acumulam essas substâncias tóxicas e se instalam em tecidos do corpo. No mundo inteiro, a doença de Gaucher atinge em média um paciente para cada grupo de 40 mil pessoas. Por isso é considerada uma doença rara. No Brasil, em 2016, eram tratados apenas 670 pacientes. De um modo geral, a doença afeta o baço, o fígado e os ossos. Mas uma versão mais severa pode comprometer também o sistema nervoso central. A doença é mais grave se não for tratada ainda na infância. Não tem cura. Mas se as reposições das enzimas forem feitas logo, isso ajuda muito. É um tratamento muito bom, ele é muito caro. Você tem uma ideia, a média que nós tratamos é 3 a 4 ampolas a cada 15 dias. Cada ampola custa 5.700 reais. Com a medicação desde a infância, recebida pelo SUS, Paula diz que não tem do que reclamar. Existem os períodos ruins e existem os períodos de vida normal. Eu convivo muito bem com a doença. Aprender a conviver com essa dificuldade é um desafio para a Natália. Ainda durante a gestação, ela descobriu que a filha tinha uma síndrome de nome estranho, Beckwith-Wittman. Eu não esperava que ia vir pela frente, não. Aí você busca na internet e lá é assustador algumas coisas assim. O primeiro ano de vida de Giovanna foi sofrido. Já na primeira semana, precisou fazer a cirurgia da um falocele para colocar o intestino dentro da barriga. E aí ela parava de respirar quando dormia, porque a língua caía na garganta. Então ela não respirava. Aí precisou colocar a traqueostomia e ela ficou um ano certinho com a traque. E nesse primeiro ano foi muito difícil. Agora que a gente está curtindo ela. A síndrome de Beckwith-Wittman afeta um em cada 14 mil pacientes. Eles apresentam má formação de alguns genes que resultam em alterações no rosto, coração, sistema gastrointestinal, endócrino e esquelético. A doença provoca o crescimento exagerado de alguns órgãos e a predisposição a tumores. Os riscos maiores acontecem nos primeiros oito anos de vida. Priscila conta que percebeu as diferenças em Wesley desde que ele nasceu. Ele nasceu com oito meses, com quatro quilos. Ele nasceu com insuficiência respiratória, glicemia baixa, com sopro no coração, água no pulmão. Ficou 20 dias internado. Mas o diagnóstico fechado só veio quase três anos depois, o que acabou agravando os sintomas e aumentando as complicações. Porque eles sempre ficam colocando um ponto de interrogação na frente. Aí toda vez fica te jogando para um lado, para o outro, você faz vários exames e nada é 100%. É um caminho que você vai e vai e parece que não tem fim. Essa bióloga da Unicamp é uma estudiosa na síndrome de Beckwith-Wittman e dá aulas sobre o tema na universidade. Por uma dessas coincidências difíceis de explicar, ela percebeu que a filha é portadora da doença. Eu passei por todas as etapas, que é a negação, a raiva, o desespero. Só que eu acho que por dominar um pouco a parte, entender, conhecer a síndrome e saber que são adultos que vão ter um potencial e vida praticamente normal se não tiverem intercorrências na infância, eu superei muito rápido essa fase e transformei isso em ação. No laboratório de citogenética da universidade, entre tantos tipos, os pesquisadores estudam e desenvolvem ações para síndromes como a de Beckwith-Wittman. Ela nasce normalmente com uma língua bastante grande, que vai prejudicar a respiração. Pode ter crises de hipoglicemia, que precisam ser tratadas para evitar dano cerebral. Nascem com a parede abdominal aberta, às vezes precisando de cirurgia para colocar os órgãos no lugar. Aqui no laboratório, os pesquisadores investem em vários estudos genéticos para facilitar diagnósticos e também o acesso ao tratamento. O fato de ter uma doença genética ainda exige que tenha um médico interessado, curioso, ou um outro profissional de saúde que atenda esse paciente com frequência, que vá pensar nessa possibilidade. Durante 30 anos, desde que o laboratório foi criado aqui na Unicamp, os pesquisadores juntos já desenvolveram pelo menos uma centena de estudos relevantes sobre doenças raras. Mas os resultados vão muito além de descobertas importantes no diagnóstico e no protocolo. Nesse espaço da Unicamp, mães como Suzana ajudaram a promover um encontro importante. O primeiro que reuniu as famílias e portadores da doença. Eu chamo essa síndrome a síndrome da esperança. Porque se tudo der certo até 8 anos de idade, passando essa fase, são indivíduos adultos normais. Eu espero um futuro lindo para ela, que eu tenho certeza que ela vai se adaptar na escolinha, vai poder fazer uma faculdade e vida normal. E a novela Apocalipse também vai tratar essa semana de doenças raras e sem causas conhecidas. Os personagens serão surpreendidos por úlceras na pele. Qual será a origem desses ferimentos? São os acontecimentos surpreendentes da novela. Não perca às 8h45 da noite.